O couro vai comer! Aumente esse som! Alô, Bahia, Fulia! Vibra lúdica, energia solar, texto histórica, vodka da crença, tudo aqui tá ligado? Aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado. Aqui tudo é dança, tudo aqui tá ligado? Fevereiro de água, pinça na navagueresca, aí de cima da canela! Soca da alegria, na força, joga a mão pra cima! Cidade elétrica! Cidade elétrica! Nova antiga, gente ainda toca, liga, tá lindo, tá lindo! Cidade elétrica, Cidade elétrica! E aí? Cusina de emoção, no que fazia intenção, mas tem dica, na mágica, na mágica, joca e essa percussão! Tudo é lúdica, energia solar, texto histórica, vodka da crença, tudo aqui tá ligado? Aqui tudo é dança, fevereiro apaixonado, tudo aqui balança, chuveiro de água, pinça pra lá bater de escada, alma na base de pé, o choque da alegria, na força, joga pra cima aí! Cidade! Subiu! Cidade elétrica! Nova antiga, gente ainda toca, liga, liga, liga! Ei! Cidade elétrica, Cidade elétrica! Cusina de emoção, plug, poesia e canção, estética, liga, 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 é frente do coração! Cidade elétrica, cidade elétrica, nova antiga, liga, 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 cidade elétrica, Cidade elétrica, cusina de emoção, plug, poesia e canção, na estética, na estética, na estética, eu quero ver essa guitarra, meu irmão! Chuveiro de água, pinta pra lá bater de escada, na obra da base de pé, no choque da alegria, na força, alô, e que é pra cima! Cida! Subiu, subiu! Cidade elétrica, nova antiga, ginga, toca, liga, liga, bora, balançar! Cidade elétrica, cidade elétrica, cozina de emoção, plug, poesia e canção, na estética, na estética, na estética, na estética, na corrente do sábio, chão! Cidade elétrica, cidade elétrica, nova antiga, ginga, toca, liga, liga, cidade elétrica, cidade elétrica, cidade elétrica, cozina de emoção, plug, poesia e canção, na estética, na estética, na estética, na estética, alô, terra! Tampa!